Sabe como é família? Está sempre unida e por dentro de tudo que está acontecendo um com o outro. Por isso, o que não falta aqui é informação, entretenimento, notícias, conteúdo e diversão em alta definição para você ficar informado de tudo que acontece no mundo. E isso tudo porque nós fazemos parte da sua família. E você faz parte da nossa SBT Santa Catarina. A TV da sua família.